Três jovens presos por envolvimento na morte de um homem. Deixa eu te contar como é que terminou a festa. Os cabras estavam lá, festa ali, festa aqui, não sei o que, pepepepapá, no risca faca. Vou te contar agora como acabou essa história, a gente sabe que o homem morreu, mas como tudo aconteceu com o pessoal da polícia militar que chega aqui agora, o capitão Elton e a equipe dele vão trazer essas informações. Como se deu tudo, capitão, e como é que vocês chegaram nessa turma boa, entre aspas? No local, os policiais chegaram e encontraram a vítima, a vítima já estava lá, em óbito. De todo modo, não podemos constatar o óbito, foi acionado o socorro, o socorro médico esteve no local, assim o socorro médico constatou o óbito da vítima, isso aí no primeiro endereço, que é ali no Condomínio das Esmeraldas, a área aqui coberta pelo 7º Batalhão da Polícia Militar. Chegando no local, constatado o óbito de praxe, isolar o local e pegar as primeiras informações. Foi muito fácil conseguir testemunhas para relatar para a gente o que tinha acontecido, foi relatando para os policiais militares, inclusive a irmã da vítima também foi uma das testemunhas, e de acordo com o que ela tinha falado de vários endereços que a vítima, que era traficante de drogas, entregava, nós conseguimos chegar no endereço lá em Aparecida de Goiânia. Os policiais militares deslocaram para lá, lá em Aparecida de Goiânia, de acordo com as imagens que vocês estão vendo aí. Foi localizada a moto da vítima, que teria sido utilizada pelos autores do homicídio aí, na fuga. E eles também foram localizados lá dentro, os três, a mulher e os dois rapazes aí que são autores desse homicídio. Eles falaram, capitão, o porquê, porquê que fizeram isso e a participação também, quem fez o quê ou não? Sim. Branquinho, em síntese, isso tudo aí envolve drogas, né? Entorpecente. Tanto que todos os quatro, vítima e os três autores aí do homicídio aí já tem passagem na lei de drogas, ou a vítima inclusive por tráfico de drogas, né? Um dos autores aí, além do tráfico de drogas por receptação, envolve tudo isso aí. Mas o que que acontece? A vítima era acostumada a levar drogas nessas festinhas aí, promovidas por esse grupo aí. Ocorre que na data de ontem, né? A esposa do envolvido aí, do principal envolvido aí, relatou pra ele que havia sido estuprada, né? Há alguns dias havia sido estuprada pela vítima, esse que teria levado a droga aí pela última vez. Ele ficou bem indignado, relata pra nós que muito indignado, o que que ele fez? Bolou um plano, solicitou então que ele fosse lá levar novamente uma porção de drogas pra ele. Nesse momento, ele, um comparsa, desveriu vários golpes de arma branca, vários golpes de facão na vítima aí, levando a óbito. Ih, que história, hein? Que história. Agora a fase de apuração, a parte da Polícia Militar já foi cumprida com brilhantismo. Parte da apuração agora, tenho certeza, como é que vai ser cumprida pelo pessoal da Polícia Civil. Muito obrigado, Capitão Elta, equipe, esteja sempre à vontade pra trazer aqui informações do Cidade Alerta. Obrigado, Branquinha. Polícia Militar sempre à disposição da Sociedade Goiana. Tamo junto. Valeu. Obrigado.